O inusitado, porta-aviões, do Irã revelado em novos detalhes, conheça Shahid Bagheri. Uma nova foto revela detalhes intrigantes do navio transportador de drones do Irã, o IRGC Shahid Bagheri, oferecendo nossa melhor visão até agora de seu layout em comum e do contínuo trabalho de construção. Convertido de um navio comercial, este, navio base avançado, faz parte de uma série em expansão de projetos iranianos com capacidade de aviação. Alguns desses projetos já realizaram operações de presença global, embora o propósito mais amplo desses navios ainda seja um tanto obscuro. A foto mais recente, datada de um período recente, mostra que a embarcação passou por trabalhos adicionais desde a última aparição em um vídeo no final do ano passado. O convés de voo parece estar muito mais completo, com uma superfície operacional sendo instalada, juntamente com marcações no convés. O Shahid Bagheri, construído para a Marinha do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica, IRGC, é uma conversão do navio porta-container Esperarim. Espera-se que outra conversão, o Shahid Madeiv, também seja concluída em breve. O projeto, que foi apelidado por alguns como, o primeiro porta-aviões do Irã, uma denominação que gerou certa controvérsia e até mesmo zombarias, utiliza o comprimento de aproximadamente 240 metros, do navio porta-containeres, para acomodar um convés de voo e uma rampa de decolagem tipo, salto de esqui. O fato de o Shahid Bagheri manter a superestrutura original, que cobre toda a largura do convés, impede a adoção de uma configuração convencional de topo-plano. Em vez disso, foi construído um convés de voo angulado que se estende até a rampa de proa. Isso envolveu a construção de uma saliência proeminente no lado esquerdo da embarcação. A nova foto mostra que o convés angulado agora possui marcações pintadas de branco, que indicam as margens e a linha central do convés, estendendo-se até o final da rampa. Apesar dessas atualizações visuais, ainda não está claro como o sistema funcionará na prática. A proximidade da superestrutura com a área do convés inclinado levanta questões sobre a recuperação segura de aeronaves. Se o deck angulado for utilizado, e se a aeronave não conseguir parar completamente após o pouso, ela terá que subir o salto de esqui novamente. A capacidade de voo contínuo para uma nova tentativa ainda é uma incógnita. Além disso, não se sabe se a embarcação utilizará fios de parada para fazer os drones pararem ou se contará com um sistema de recuperação de barreira. A questão de qual tipo de aeronave será operado a partir desse navio é fundamental para entender o objetivo de seu design. Drones de altitude média e longa duração, assim como drones de decolagem e pouso vertical, VTOL, parecem ser candidatos ideais. Além disso, muitas das munições de ataque unidirecional que o Irã possui poderiam ser lançadas a partir do navio. Drones a jato e de alto desempenho também poderiam potencialmente operar a partir do charri de Bagheri, o que ajudaria a explicar algumas de suas características. O navio poderia ser usado para lançar drones mais pesados e de longo alcance, incluindo tipos de ataque unidirecional, o que representaria uma vantagem significativa. No entanto, isso ainda não foi confirmado. Independentemente dos detalhes operacionais, o lado oposto à extensão do convés angulado tem amplo espaço para acomodar vários tipos de drones e outras armas modulares. O convés de popa, atrás da superestrutura, poderia receber helicópteros ou catapultas menores e drones recuperados por rede ou linha. Mísseis de cruzeiro lançados de contêineres em reboques ou caminhões também são uma opção viável, algo que o Irã já demonstrou anteriormente. O trabalho no charri de Bagheri está sendo conduzido pela Iron Shipbuilding e Offshore Industries Complex Company, Izoico, localizada perto de Bandar Abbas, e teria começado em maio de 2022, quando o navio foi encontrado em doca seca. O estaleiro Izoico tem experiência em conversões semelhantes, tendo adaptado anteriormente um antigo petroleiro numa cranda marinha iraniana, outro navio de base avançada com um convés de voo para operações de helicópteros e drones. Embora o charri de Bagheri dificilmente represente uma ameaça direta para a marinha dos Estados Unidos e seus aliados, o navio ainda carrega um valor simbólico significativo. Não se espera que ele lance drones contra navios de guerra dos Estados Unidos e aliados de forma sustentada, mas pode causar estragos na navegação comercial com ataques oportunistas contra alvos mal defendidos, mesmo que brevemente. Há uma guerra clandestina antimarítima em andamento entre o Irã e Israel há anos. Desde o início da guerra israelense em Gaza em 7 de outubro, terroristas outes apoiados pelo Irã têm conduzido uma campanha sem precedentes de ataques anti-navios, especialmente com drones e mísseis contra navios no Mar Vermelho, no Estreito de Bab el-Mandeb e no Golfo de Adem. Os efeitos dessa campanha incluíram o redirecionamento de alguns navios de carga ao redor do extremo sul da África e o estabelecimento da coalizão Operation Prosperity Guardian, liderada pelos Estados Unidos, e da Força-Tarefa Naval da União Europeia, Operation Aspides, para defender parte da navegação comercial no Mar Vermelho. A capacidade de lançar drones, especialmente drones de ataque unidirecionais, de um porta-drones dedicado pode ser benéfica em alguns cenários, incluindo ataques de zona cinza. No entanto, a durabilidade do Shahid Bagheri em uma capacidade ofensiva é questionável. O fato de que ele pode implantar essas capacidades, potencialmente em qualquer lugar do globo, lhe confere um lugar único no portfólio militar do Irã. Embora possa não sobreviver muito tempo após uma implantação, ser capaz de ameaçar alvos além de seu alcance atual usando armas lançadas de seu próprio país, ou por seus representantes é uma jogada assimétrica que o Irã faria, independentemente de sua relevância tática real. Embora o Shahid Bagheri certamente possa lançar drones de ataque unidirecionais, missões desse tipo podem não ser o melhor uso para o navio. Mais relevante pode ser a capacidade do Shahid Bagheri de lançar drones com maior resistência e desempenho, auxiliado por seu convés de voo e rampa. Esses drones poderiam ser usados para vigiar áreas maiores, monitorar o transporte comercial e naval e identificar alvos potenciais. Além de fornecer informações de alvos para ataques com outras armas, drones lançados do porta-aviões poderiam fazer parte de esforços mais amplos de controle marítimo não cinético. Embora a utilidade do Shahid Bagheri para lançar drones ainda seja questionável, ele representa uma ambição clara do Irã para expandir suas capacidades militares marítimas além das águas iranianas. Enquanto o Macron, um antigo petroleiro transformado em navio base avançado, demonstrou ser capaz de operações persistentes no Atlântico, o Shahid Bagheri pode também participar de missões de projeção de poder. O fato de o Irã estar investindo em uma divisão dedicada de porta-drones indica suas ambições em expandir sua influência naval e criar perturbações no tráfego marítimo global, não apenas nas proximidades do Irã, mas também em outras regiões do Oceano Índico e possivelmente além. E assim concluímos este vídeo. Se você ainda não está inscrito no canal, inscreva-se agora para não perder nenhuma atualização do Notícia Militar. Até o próximo vídeo.